salve galera diretamente de barcelona está aqui numa feira de sonhos uma feira de motorhome de auto caravana de tudo já mostramos dois vídeos anteriores não assistiu corla ver que teve muita coisa legal e hoje vai ter também mais coisa top ainda acho que o último vídeo aqui da feira se não o quarto até que tiver coisa legal não vou mostrar pra vocês então acompanhe e chegando aqui na exposição dos trailer zinho esses aqui são os trilhos e mais vintage é olha só que legal cara isso aqui quanto custa será a skit 34 mil e 800 isso é um reflexo zinho olha que legal olha levante baixa teto olha que luxo todo cromadão cara é daqueles filme é olha que show cozinha zinho ali ó olha que legal ele tem uma altura boa viu quando levanta o teto se tu não levanta o teto só não fica de pé ó mas bem show ou sofazão ali que vira cama geladeira ou até o banheirinho que eu levanta ó nossa vendo ó ó que show o banheirão nossa olha essa pia aqui ó aqui que luxo em banheirão para tomar banho é tudo junto no caso mas bem legal os armário zão que top em vamos ali para os lados ali que temos maiorzinha só que é maior olha só olha a traseira que bonito hein ó as cortininha até as cortininha da época olha que bonita todos detalhes cromado esse aqui custa quanto vamos ver esse aqui tá trinta e seis trezentos e quarenta se tu for ver se é um carinho né mas é um carinho mas é bonito hein é acho que é isso que também levanta o teto ó olha que legal aqui tem uma dinetezinho aqui viram uma caminha de solteiro esse que tem a cama lá atrás fixa daí ó cama de casal ali ó banheirinho ó olha que show bonito esses banheiros aí nossa senhora aqui a cozinhazinha geladeira no fundo que top em nossa senhora olha que tava olhando tem várias cores aqui ó escolhe a cor daí ó que bonitinho é amarilho vermelhinha bem legal né é vamos lá vamos próximo então olha esse aqui tem até as calotinha cromada olha que bonito cara olha ó velichezinha ali atrás ó geladeira grande esse ó essa truma para esquentar a calefação lá no fundo uma caminha uma mesa que vira cama cozinha o banheiro ali que top em uma coisa que eu gostei dessa feira é que ninguém vai te encher na saco para vender fica uns vendedor né e olha e deu ó para lá também tem monta bela motorona essa marca é nunca tinha visto deve ser espanhola eu acho vamos dar uma olhada ali nossa 108 mil 990 uma ducatos zero vamos entrar aqui dá uma conhecida ó que legal os móveis os móveis bem bonito hein ó de netzinha aqui ó que vira cama aqui é um casal ó aqui do lado também ó isso aqui é legal tu baixa aqui dele vira um sofazinho tu bota esses encostos bota lá ó dele vira um sofazinho ó como o nosso da almarie também é uma mesinha assim ó a cama em cima ali ó cama fixa daí ó painelzão aqui ó que legal e esse aqui ele tem a cama atrás ó a cama sou de casal ó eu gosto desses modelos porque tu tem um bagageiro bom embaixo e é tudo aberto vai ficar mais grande é e o banheiro fica aqui do lado ó olha que banheirinho do ladinho da cama e ó que banheirão em vaso ducha separada piazinha olha que bonita hein ó geladeirinha domitique ó com um freezer ó nossa senhora fez separado olha só que bonita em ó que cozinhazinha grande fogãozinho e aqui tem um espacinho para cortar as coisas ó pia bonita em gostei dessa marca gostei eu achei ela internamente diferente assim mas clique em detalhes né olha os armáriozão grandão vou abrir aqui para ver olha só um monte de espaço umas parteleirazinha e a altura olha a altura gente se puxando a mão não alcança em cima nossa senhora vamos lá vamos para os próximos e aqui tem esse trailerzinho baixinha também o pessoal usa bastante no brasil ó aqueles pequenininhos sabe mais para dormir dentro nós conseguimos entrar dentro ver um bagageirozinho o pessoal saindo tem que se abaixar né olha vamos ver se conseguiu dar uma olhada cozinhazinha legal a geladeira lá no fundo e aqui vira daí um sofá com uma mesa e se tu baixa vira tudo uma camona ó ele não tem altura mas tem para dormir fazer uma comidinha não tem banheira mas é mas é legal esse que tem que é de 15 mil ó legal ali tu abre atrás aqui olha para usar a cozinha e tal é uns armáriozinho ó ali ó uma das coisas de água ó botijão de água vamos ver aqui tem tudo ó esportinha é legal né agora a gente está no standard da pilote essa marca aqui é bem conhecida na europa ó fordzona transit que bonita tá quase preta um cinzão olha só acho que é um semi integral mas tu compra elas te dão um pacote de placa solar com bateria tudo para 490 ali ó é preço bom preço bom hein vamos entrar aqui para ver nossa só que sofazão ali ó três lugares legal mais ou não outro sofá do lado banco gira bem espaçoso né meu deus é o teto solar em cima uma cozinhazinha aqui ó cozinha meio pequena achei mas tava lendo mas a cor bonita os móveis diferenciados né geladeira grande aqui uma camona de casal atrás ó aqui para tomar banho ducha separada e aqui para o lado de casa e o banheiro que legal agora vamos entrar nesses micro aqui os integral que chama esse que está fechado o sexo a encostar a porta esse aqui tá quanto tá custando não diz ali né não aqui ó 89 900 está fechado aqui ó tem vários ó vários modelos aqui já outra marca joa campi esse aqui tá custando 69 880 que tem um projeto diferente diferente acho que a presença aí aqui olha aqui ó a salinha é parecida aquele que eu lembro antes lá os bancos gira ali ó mas eu tô achando os projetos dessa marca parece que eles são mais amplos assim nessa mais largão parece né na impressão que ele é mais largo da piloto é a marca não esse aqui não é piloto que é outra marca joa joa aqui é modelo a modelo a confundir olha aqui ó camona atrás ó tudo aberto não aí vira a cama de casal puxa no meio ali botas a almofada o banheiro se quer deixar aberto não tá usando pode deixar aberta ficar mais espaçoso é acho que é não é piloto é assim olha só que bonito essa frente é muito massa projeto aqui esse que custa quanto legal né vamos entrar ali pra ver nossa olha espaços aqui olha largura corredora aqui ó meu deus do céu olha só que espaço gente aqui sim não vai fazer um bailão olha a mesinha aqui mas olha a largura do corredor cara é enorme meu deus com um metro e meio de corredor aqui é essa mesa sai sabe se quiser tu tira ela né tirar ela se tu quiser olha cama em cima ali ó tá vendo ali baixa e vira uma cama ó os bancão que gira olha que que é o painel né olha só se quer dormir em cima do painel ele todo o comprimento tá doido e o banheiro então meu deus do céu hotel de cinco estrelas olha só que o vaso e aqui daí para a o cabine de banho olha o tamanho gente é meu deus e aqui tudo os gavetão uma para guardar coisa gaveta para lá também é um armário tipo cabideira assim e aqui fecha né o portinho ó fecha ali eu acho né olha só que luxo gente geladeirinha domitique ó do confusão separado bonito aí então ele seria duas pessoas em cima e aqui aqui tu dorme se quer aqui também que vira tudo um camão se tu quiser fazer ó e a cama principal em cima baixa ali ó é bom assim que aí tu deixa tu as cobertas em cima lá quando tu vai acorda só empurra a cama pra cima e fica tudo escondido né que projetinho hein bem legal né eu acho que é um dos que eu mais gostei muito massa porque tu tem é tipo a sensação que tu tá tipo num kitnet assim num apartamento porque ele é tipo os ambientes são tão grandes né quanto numa casa se tu for ver só o diferencial é que a cama em cima então durante o dia tu pode usar toda a casa nossa top top foi um disco mais gostei e bagageiro como é que é amor vamos olhar o bagageiro aqui ó ó tem um baita bagageirão olha só cabe uma moto tranquilo aqui ó devor tem uma altura bem boa vou te dizer que se eu tivesse a bornei esse seria o que eu levaria é top esse que eu gostei esse então é o projeto dolos do sonho é isso aí quem sabe um dia né a gente é novo demais tem muita coisa pra viver nessa vida vamos lá vamos pros próximos então estamos chegando agora aqui na laica essa marca que é muito muito famosa na europa é uma das melhores marcas da itália na itália é tipo santo inácio é santo inácio do brasil é a pica das galáquias é olha só a casa vamos ver se aqui conta que tá nossa só o valor 193 mil esse aqui é um integral seria tipo micro ônibus assim ó olha que legal vamos entrar ali pra ver mas eles são bonitos laica já olha só olha que que é a sala aqui ó olha só meu deus do céu não os acabamento né os móveis tudo escuro mas um tom de preto é nossa senhora olha só olha o que é o fogãozinho aqui ó top em três boca e a pia que como é que faz para a brisa nem vou abrir muito é tipo um granito nem cozinha só para não sujar o branco olha aqui olha isso que também tem a cama que desce aqui ó vamos tentar puxar aqui para ver se eu consigo como é que faz aqui não consigo nem vou mexer é tenho viu cara abriu antes bem fácil mas nem vamos mexer enfim tem a cama ali olha o que que é o banheiro aqui ó olha o tamanho da porta cara minha nossa banheirão olha que luxo cara tudo pretão coisa mais linda meu deus do céu preto azulado né olha aqui ó de vidro só que tem um cara não pode tomar banho se tem alguém aí que o cara veio o cara pelado ó mas acho que ele fecha aqui o saque fecha aqui é pode ser o saque não não sei mas enfim ó bonita tudo meio amadeirado assim ó que tu viu como é que funciona esse esquema não ontem ele é uma madeira você queria a tu tem que tirar essa madeira a gente tira fora eu acho né eu acho que sim bem legal ó camona aqui ó que luxo ainda se tu quer virar de casal tu puxa aqui ele vem esse aqui é uma ducato daí ó esse é o semi integral olha só vamos ver quanto é que tá esse aqui esse aqui tá noventa e cinco noventa e um mil desconto olha olha a entrada aqui pra ver ó aqui ó cozinhazinha sofazinho meio que em hélio ó ó deus banquinho que gira bonito hein que lindo hein até tão solar aqui ó esses teto aqui é top né ó é uma ducato esse aqui ó fiete ó cozinhazinha cozinha meio pequenininha achei né é mas legal né nossa boca no fogão três bocas ela é tipo não tem onde picar coisa né é tem até que assim né mas pouco espaço né mas enfim geladeirinha grande ó aqui atrás do quartão legal vamos ver o banheiro dele tem uma duchinha aqui nossa que quebraram o box ali ó tá caindo tudo um desgraçado vozinho ali bem bonito ó eu vou analisando o que é aquele cinto de segurança que tem ali em cima não sei olha tem um cinto aqui ó sei lá aprender alguma coisa sei lá esse aqui é outro ó ducato e esse aqui tá quanto a gente olha 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 uma coisa que eu queria falar que a gente analisou que ela vai ficar na itália custa mais barato é mais barato tipo até vou deixar um site aqui embaixo que é da bonomet que a gente já foi lá a gente mostrou e da onde veio o marley não deveu marley né antes do cara que comprou de lá é é uma loja enorme que tem lá no veneto então quem quiser é em vincenzo né em vincenzo quem quiser a curiosidade de os preços na itália eles são tipo uma concessionária muito grande e tem preço de todos os novos então outra dica é isso aí vamos entrar aí para ver olha só aqui a salona ó fogãozinho aqui ó as pia legal né tudo de coros banco é essa cama que desce ó tá vendo isso que é elétrico acho bina tira sai ali que eu vou vou te esmagar senão aqui ó perto botão ali ó e desce todos os desce todos os móveis junto ó que legal olha o tamanho da cama que fica nossa que é top né ó clara boia para subir será que é por onde sobe por lá ou tem uma escadinha bota escada aqui ó tem até os campinhos você quer subir a cama perto do botão ó e é e onde é que ficaria será o escada a escadinha deve ter algum lugar que os cara guarda tá na frente ali algum lugar é legal né e ó daí tem a camona atrás ó nossa olha o tamanho da cama que luxo hein tá doido ó aqui o boxão para tomar banho o deckzinho que bonita e daí o lugar do banho do vaso é aqui do lado de cá ó ó o vasinho ali ó que show em aqui tu fecha daí fica o quarto isolado do resto ó top né muito mais gostei hein e olha que que é essa sprinter zona 4x4 ó essa aqui ela é furgão no caso sabe que isso aqui tá quanto olha ó cento e 35 com os opcionais senão seria noventa e três seiscentos olha só e ela tem a cama em cima também ó com a barraca ó olha que legal tá trancando porque não pode entrar lá daí lá em cima aquela parte lá vira uma camona de casal a barraca né 4x4 olha só estilo muito bonita de decoração é vamos ver se conseguimos olhar para trás aqui ó olha só que luxo hein ó mas também aquela lá era outro padrão né meu deus vamos lá vamos lá vamos lá ver então chegando o pavilhão dos acessórios aqui perto depois tem um outro que é só que é só que é outra marca olha aqui ó para acampamento e tal olha só olha só olha só que luxo é muito bonita que tá doido olha só grandona olha bem alta olha na frente os faroletão ali ó olha que show olha que as rodas e bonita e aqui é a parte mais de barraca onde tem esses três de zinho que monta a barraca olha que show olha monta os barracão para quem gosta de acampar olha só só que diz os valor acho até que não só que acho que dá para entrar né na cozinhazinha aqui ó 13 mil e 100 e financia horas até 129 euros por mesa ó cozinha aqui ó pia que show o fogãozinho massa né olha só o salão que fica que legal só que dá um trabalhinho para montar cada vez né ó cama é mais tu puxa para um lado puxa para o outro monta né mas só que tem que ser tipo no mato assim no campo é pra tu montar não fica do tamanho da aqui de fora vou mostrar aqui por fora olha que eu também só quero tinha aqui ó olha aqui olha vai no desmonte que estamos amanhã fica tudo em cima aqui ó baixas coisas que recolhe tudo legal né ficar na beira de um rio pescar com bastante gente né que tem espaço aqui reviria olha só um baita umas barracona que legal que tem outras ó bem show né mesmo estilo ó meu deus do céu virado em quarto cozinharada olha olha só embaixo ali a vira quarto em cima ó olha só cara cara meu deus do céu aqui um velho olha ali ó eu me lembro na época de pesada que eu ia nos ia acampar que o pai de caminhão nos montava em cima as lona era mais ou menos assim olha como é que ele fica desmontadinho o cara vai montar agora tira ali as cordinhas para soltar a lona olha que show é inacreditável que fica tão pequeno assim né olha puxou para um lado ó que massa cara nossa muito top e agora vou falar para vocês o preço quanto tá vai lá vai ver o preço lá que eu vou mostrando aqui ó é dá um trabalhinho né eu acho que precisa uma horinha mais ou menos nove duzentos 9.200 euros olha dá um trabalhinho né o cara que vai pescar já vai com calma né tranquilo vai ali se interter ó ó mas é fácil ó tu puxou ele vem tudo embutido né tudo ó levanta as perninhas que massa é isso aqui tem tecnologia olha ali ó montadinho ó top cara nossa como é que pode né tá doido vamos lá vamos tem mais coisa aí o que a carretinha é bem pequenininha olha cabe tudo dentro ó que massa né ó pra cá tem mais um monte nossa olha só olha que tem um até com os fogão aqui ó olha só com as mesinhas nossa senhora que massa cara o fogãozinho aqui ó que show esse fogão com a piazinha nossa olha aqui ó duas camona uma para cada lado meu deus aqui pode ficar umas 30 pessoas acho né eu acho que sim aqui ó nove mil quinhentos e cinquenta isso né olha ó a não tem os opcional ó daí diz opcional ao todo as coisas ó mas enfim acho que vai incluindo né mas não é caro né não é caro tipo pra quem ganha em euro seria nem nove salário 7 salário mínimo trabalho há sete meses tu compra um assim se o cara ganha um salário mínimo né que a planharia do povo que ganha mais que um salário allora só olha só olha só olha só olha só essa parte de bateria inversores não ó ó as bateria de litio olha só olha só bateria sinha e de litio e essas baterias são top placas solar ah que estando no metique ó as ar-condicionado ó de teto olha só é isso que é tudo 12 volts ó ó só que Eles não botam os preces. Nós temos até medo de perguntar, né? Olha as geladeiras ali. Olha que show. Geladeirinha, aquelas cofresas separadas. Parte de inversor. Aqui forno e tal. Bem show, hein? Olha que legal aqui pro cara que vai acampar e volta. Tem uns filtrozinhos. Bota ali. Tem uns mangueirinhos. Tudo na bateria. Olha a bateriazinha aqui. Daí toca pra tocar o filtro. Muita coisa d'água. Show, né? Eu não tenho nem em casa. Imagina pra acampar. Quero beber água do rio. Olha a barraca de teto aqui. Olha que show. Barraquinha. Vamos ver se tem o valor. Acho que tem até o valor. Vamos ver aqui. Essa aqui ali. 2.290. Olha só. Barraquinha. Que show. Isso aqui é legal também. Fechadinha e fica ali, ó. Bem igual as do Brasil. Olha que legal. Olha que outra. Isso aqui é menorzinha. 2.090. 2.090 ali, ó. Não sei porque tem dois preços aí. Tem dois preços. É, enfim, acho que tu escolhe uma ou outra, né? Olha essas aqui, ó. Com a barraca em cima, ó. Em cima do carro. Daí fecha embaixo a... Tipo, pra fazer uma salinha e tal, ó. Puxa. Legal, né? Fecha as cortininhas do lado. E esse aqui tá quanto, será? Esse aqui, vamos ver aqui o preço, ó. Não é ali. Não é aqui o preço, não? Olha que legal. Janelinha. Abre tipo uma... Um tetinho em cima, ó. Das janelas. Top, né? Vamos dar uma olhada aqui em cima. Olha aqui, ó. Nossa, fica grande, né? Depois da aberta. Tem as luzinhas no teto. Um ledzinho aqui, ó. E fica legal que fica uma salinha aqui embaixo, né? Até pra tomar banho e tudo, ó. É. Pra cozinhar, tu fecha tudo. Se tem vento, se tu é frio, né? Só que não serviria pros ventos patagônicos, né? É. Os ventos patagônicos... É cento e poucos quilômetros por hora. É. É. Nós só pegamos vento lá na Patagônia de... Cento e vinte quilômetros por hora. Cento e vinte quilômetros por hora. Imagina. Imagina. Você voa tudo, cara. Mas legal, né? Pro cara começar a viajar, ó. Tu volta ali. Tem teu carro, né? Tu chega em casa, tira a barraca de cima. Ou deixa também, né? Nossa. Deixou. Olha essas vãs que levantam o teto aqui, ó. Olha isso aqui que legal. Fazer umas decoraçãozinhas, ó. Esse aqui no hotel em frente. Com todinho. Ah, isso aqui é pra alugação, ó. Ai, velho. É, isso aqui é pra alugar. Olha que legal, ó. Esse aqui tem a cozinhazinha dentro, ó. Cozinha, ó. Atrás ali, aqui é a geladeira, ó. Olha que legal. Olha aqui, daí tem a cama em cima. Daí puxa ali, daí fica a camona, ó. Legal, né? Banco giratório. Pra achar os lugares pra estacionar e tudo, acampar. E além de tudo de estacionar, tem tipo atrações que a gente pode fazer, tipo vinícolas, pontos turísticos. Muito legal. A gente vai também deixar aqui embaixo, quem quiser acompanhar, quem vier pra cá, um aplicativo a mais e uma opção de alocação. Porque muita gente tem aonde alocar, né? Então, a gente já viu muita gente usando essa empresa. Estou muito confiado. Olha, ó. Vou deixar o nome aqui, ó. Show de bola. Vamos lá, vamos lá que tem um monte de coisa aí. Aqui, ó, os porta-potezinhos, ó. 94€. Essa marca aqui é uma das mais top, ó. Tem medidor ali, tudo, ó. É bom, os porta-pote aqui, ó. E ó, as geladeirinhas 12V aqui, ó. 65,99, ó. Essa aqui, ó. E essas outras aqui não estão, não tá aparecendo o preço. Mas deve ser mais ou menos esse preço aí. Barato, né? Preço bom. Ó, essas plaquinhas solar, pra quem gosta de acampar, ó. Levar junto, ó. Tu dobra, né? Ó, se dobra tudo e guarda ela. E olha esses ar-condicionadozinhos pro pessoal botar no camper, no motorhome, ó. Eles são bem pequenininhos, ó. E aí aqui tem o... Ó, ele é tipo um motorzinho atrás, ó. Tu bota tipo na janela, ó. Tu prende ele na janela e o motor fica fora, ó. Ó que legal. Eles são bem pequenininhos. Mas a Gela aqui tá louca. Aqui tá ligada, ó. E ó, aqui ó. Custa 599, ó. Que top, né? Nós queríamos botar assim no Marley. Mas lá em Óbio, onde nós estávamos, não tinha pra comprar. Ali compramos aqueles... Aqueles portátil. Bem bom. Esse aqui é específico pro motorhome. É menor, né? Lá é pra casa, né? Esse aqui também que é menos 20. Eu uso, ó. Esse aqui tá 499. 499? É. Show, né? E tem esses ar-condicionado de teto também aí. Esses é um pouquinho mais caro, né? Um pouquinho. Ó, os arzinhos aqui, ó. 1.495, ó. Esses é caro. A doido. E não é 12 volts? É, não é 12 volts, né? Não adianta em nada. Não adianta em nada. Não adianta em nada. Eu não acredito que eu tô vendo isso, cara. Dá uma maiada. Eu não tô vendo. Ah, ou churastei churadinho. Não, pode ser verdade. Um FUCA tracinho, ó. Trucado, cara. Que coisa mais feia. E olha, levanta o teto dentro, ó. Olha só. É um trailerzinho. Tem um gato ali, ó. Isso ali vai começar a fazer o quê? É pra o cara sentar aqui, ó. Pra ficar curtindo, né? Tu parar na beira de um rio. Olha dentro como é que é. Mas pensa numa coisa feia, homem. Olha aqui, ó. Tem a cama dentro, ó. Tem umas luzinhas. Parece uma boate. Faz uma zona. E o teto levanta, ó. Olha a porta. Isso aí tá trazendo os FUCA do Brasil, que é... Os FUCA velho, uns ferro velho. Fazem isso aí e colhem uma paulada, hein. Tá doido. E olha esse trailerzão aqui, off-road, ó. Que legal, ó. Bem altão os pneuzão. Olha que legal, ó. Entradinha aqui, ó. Ele é bem pequenininho, ó. Olha o Doc Show, ó. Banheirinha do lado aqui, ó. Top. Ó, pra cá tem as camper daí, ó. As camper que no Brasil chama camper. Aqui na Europa, camper é que é nem o nosso, o Marlin, ó. Ó. É a camper zona em cima do Marlin. Acho que é uma Ranger. Olha que legal. Também se chama camper. É, lá no Brasil, aqui se chama camper também? É, eu acho que sim. Ó aqui, ó. Esse aqui tá vinte e nove mil. Olha que legal. Tem gente ali dentro, não dá pra ver. Ó, tem banheiro, tudo, ó. E olha que legal essa Mercedes, ó. Ela é tipo uma Sprinter, só que menorzinha, ó. Tipo um carro normal, ó. Um lugar pra tomar banho, ó. Barraca de banho, ó. Ali em cima a barraca pra dormir, ó. Olha que show. Ela é uma V300. Uma Mercedes. Olha que legal. Toldão aqui, ó. Que show, né. Olha ali. De lado tem mais uns, ó. Olha aqui, ó. Toldinho a barraca em cima. Bem show. E olha só. Eu tinha ganhando um panfleto e eu nem li. Agora eu fui olhar, ó. É um panfletinho de uma associação que luta pelos direitos do campismo. Isso, ó. Parabéns. Eu vou entrar nessa associação aqui, ó. Eles lutam contra essa discriminação, ó. Proibido estacionar, isso e aquilo. É, ó. Limite de altura de lugares. Porque querendo ou não, isso aqui é um mercado que movimenta muito dinheiro. Muito dinheiro. Olha essa feira aqui, gente. Olha quantas indústrias tem aqui. Quantas montadoras, né. Quanto dinheiro não gira, cara. É, legal eles lutarem, né. Que no Brasil, né. A gente vê cada vez mais proibindo e ninguém lutando por isso, né. Então vamos lá. Lá, várias cidades lá, tranco e pronto. Vamos se juntar e vamos fazer o campismo crescer cada vez mais no Brasil, né. E olha que legal. Aqui tem a Campfly, ó. Que é pra alugar motorhome, camper e tal. Tipo, seria Cabify, só que Campify. É. Eu apetito que é da Cabify. Que é tipo o Uber que tem aqui também, né. Deve ser o aplicativo deles. A gente já tinha ouvido falar que é tipo um Airbnb. É. Se tu tem um camper e tu quer ganhar uma grana com isso daí, tu aluga nesse site. Bota nesse site e eles fazem todo o trâmite, né. Então fica mais como dica pra quem queira vir pra cá. Pra alugar. Isso, ó. Pra dar uma olhada. Ali é o nome, ó. Provavelmente tu vai encontrar preços bem mais baixos do que grandes locadoras do Cabify, né. E fica aí mais uma dica que baixe o bolso pra você. Então é isso aí, galera. Vamos encerrando o vídeo por aí. Mas vai vir mais uma edição na Feira do Motomus aqui na Europa. Porque não tá cabendo em um vídeo só. Teve o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo que é esse. E vai ter mais um quarto vídeo porque tem mais um pavilhão pra te conhecer, né. É isso aí. Então se inscreve, comenta e TUDE BÃO! TUDE BÃO!